A busca por trabalhos na área de sustentabilidade está aumentando no Brasil? Descubra agora no Cashless. O ESG, ou ASG em português, entrou de vez na pauta das empresas, no setor financeiro, no mundo todo. Já é uma realidade, o conceito já tem mais de 20 anos. Mas, recentemente, desde 2019, que o mercado privado resolveu olhar para o assunto com mais carinho, com mais cuidado. E saiu esse dado de que o Google, pelo Google Trends e tal, eles foram olhar. E a busca pelo termo cresceu 18 vezes entre 2018 e 2023. Então, ganhou um boom. A gente fala, inclusive, aqui com alguma frequência, tem explicando sobre o termo, o pessoal da edição vai colocar. Mas, agora está começando a ter um pouco mais de resultado, um pouco mais de análise de como o setor privado está absorvendo a pauta ambiental, social e de governança. E aí, sai um pouco do que vinha sendo discutido antes, que eram as recomendações dos organismos internacionais, que era como que os governos estavam pautando a política. Agora, entra de como o setor privado está lidando. E aí, teve uma pesquisa feita pelo Pacto Global da ONU. Eles fizeram parceria com uma consultoria para estudar esse fenômeno. E eles identificaram que mais de 78% dos respondentes tinham inserido o ESG nas estratégias de negócio. E quase 60%, um pouco menos, ali 59,5%, já tinham incluído ações de ESG no orçamento. Então, realmente, é uma coisa que está começando a entrar ali na pauta. E quem se destaca são as empresas de faturamento maior, com faturamento acima de 5 bilhões de reais. Essa relevância acaba sendo um destaque maior. 92% tem ESG nas estratégias. 73% incluíram ali, né, o mapeamento de riscos ESG como parte do negócio. Então, assim, a agenda está ganhando cada vez mais destaque. Passa-se para uma discussão de como, com quem, em qual grau, né, assim, se é só uma coisa de discurso, se as ações estão realmente acontecendo, né. A gente fez um vídeo sobre greenwashing. O pessoal vai colocar aqui para vocês verem. Tem toda uma discussão que parte dessa identificação desse fenômeno de que ESG, pelo menos enquanto discussão, veio para ficar. Até é importante a gente refletir um pouquinho sobre o que isso tem significado no mercado de trabalho, né. Se você olhar, e a gente viu isso por algumas pesquisas que a gente coletou aqui antes de fazer o vídeo, tem bastante gente procurando empregos verdes, né. Inclusive, tem pessoas que aceitariam um corte no salário justamente para poder fazer uma migração para um emprego que esteja ligado à sustentabilidade. E aí, a gente tem falado muito sobre emprego verde aqui, a gente tem discutido sobre isso, o pessoal da produção também pode botar, a gente gravou um vídeo sobre empregos verdes. E isso, particularmente aplicado para os jovens, né, o pessoal que está aí entre os 19 e 29 anos, tem muita oportunidade surgindo, né, tem empregos surgindo em agricultura, produção de alimentos, eletricidade, tem muita coisa, os empregos estão associados à sustentabilidade, que vão ser as próximas oportunidades e as pessoas estão procurando. Então, você tem meio que um encontro de águas aí, né. De um lado, as pessoas procurando esse tipo de emprego, do outro lado, esses empregos surgindo. E o Brasil, em particular, vai ser bem relevante, né, porque tem um fluxo de empregos de economia de baixo carbono que vem surgindo nos próximos anos e tende a se aprofundar e a crescer bastante. E aí, a gente faz aquela pesquisa que já está virando algo comum aqui, a gente olha o que o LinkedIn tem de sinalizações para os empregos verdes, né. Então, primeiro, das carreiras mais promissoras, né. Logicamente, você está olhando para cenários um pouco mais altos, mas você olha, diretor de sustentabilidade, diretor financeiro de ESG, tudo isso tem se transformado, assim, em próximos cenários bastante promissores de empregos dentro das governanças corporativas das empresas. E se você olhar, assim, essa taxa de crescimento, né, os empregos que estão em alta, né, que é uma parte também que tem o LinkedIn e o Economic Graph, né, que faz, olhando até do ano passado, né, vendo um pouquinho as contratações de 2022, as pessoas majoritariamente femininas, né, mais de 60% eram mulheres, e o futuro, né, e talvez um dos cargos mais em voga agora seria o gerente de sustentabilidade. Então, a gente vê que tem uma demanda muito grande, né, por empregos focados nessa nova economia de baixo carbono, tem alguma oferta surgindo, e tem um fenômeno que a gente viu em relação à pandemia, né, você teve os quiet quitters, né, o pessoal que simplesmente parou de trabalhar, e agora tem, na verdade, os climate quitters, né, o pessoal que está parando de trabalhar nos seus empregos tradicionais procurando para uma posição em empregos voltados para sustentabilidade. E isso, obviamente, está sendo acompanhado por uma oferta de cursos, né, as pessoas estão procurando capacitação para buscar nisso. E por quê? Grande parte do que tem surgido hoje em dia das startups também estão começando a ter temáticas ISD, né, embora você tenha um maior número de temáticas associadas à sustentabilidade, você também tem para social, você também tem governança. O número de sustentabilidade é maior, né, é o maior número de startups, mas até agora as startups sociais têm recebido mais dinheiro a portes maiores. Mas a tendência de sustentabilidade ser aí um dos principais focos de crescimento, de investimento no país via startup e também via grandes empresas que estão mudando suas governanças corporativas para começar a incluir um perfil de emprego totalmente focado no verde. O tema está quente, vai continuar quente e a gente vai continuar acompanhando ele. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Fica aí, gente. Tchau, tchau.